Como em todo lugar, tudo pode acontecer Um plano de vida e a vontade de viver Encarar a realidade Terá prazer, pois nada é tão humilhante Que o faça perecer Ou reproceder à prisão Mas o destino deste cara estava traçado Planejou cada passo e deu tudo errado As portas para ele estavam fechadas Por ser um ex-deteto, as empresas não aceitavam O preconceito A discriminação nesse país é muito grande E as pessoas têm receio ainda exorbitante Não dão uma chance para o cidadão Que cumpriu sua pena numa detenção Seu antecedente há 13 anos atrás Ele está tão perdido que não sabe o que faz Apoio não tem, isso ainda é distante Do que ele vai viver nesse mundo gritante Então aquela ideia de servir a nação Foi se apagando com falta de compreensão Um país tão limitado, fechado, restrito Não merece o respeito Por mim assim, atribuído Revoltado com a vida, começou a pesar O ex-presidiário não queria se entregar E procurava uma saída Um jeito de se ocupar Pra não cair na tentação de parar o clima Ele voltar Voltar sem ter entrado, truta Fica embaçado Fora o estigma de preso Que ficou rotulado Ninguém sabe o seu nome Seu nome é João Um cara como nós Com cidadão Mas o clima é tenso A situação de tensão Ele é apenas mais um Com o nome de João Ainda mais nessa terra No paraíso de Martim Onde muitos deles choram Poucos são os que sorrirem Muita vida desumana De justiça e lamentos Uns choram outros riem Esse é o mandamento A igualdade passa longe Mas deveria existir Entre os homens Aqui neste paraíso de Martim Muita vida desumana De justiça e lamentos Uns choram outros riem Esse é o mandamento A igualdade passa longe Mas deveria existir Entre os homens Aqui neste paraíso de Martim Dinheiro não tem Não consegue pensar Não sabe se rir Ou se começa a chorar Reclama pra Deus Se os 13 anos não passam Se não foi suficiente Então melhor que me mata Três anos em liberdade Ainda está sem emprego Parece que a saída É o seu próprio enterro Nesse país de miseráveis De falsa moralidade Quebra pernas pros ricos E deixa os pobres na saudade Um aluguel atrasado Faz bico de marreteiro Cuida de carros na rua Pra garantir o dinheiro Não vê sua família Há mais de 10 anos A sua mãe Seu irmão Que Deus esteja olhando A vida não é pronto de lutar Não facilita sequer O povo vai para a igreja Reza, diz Tenho fé Que um dia eu sei Deus vai escutar minhas prezes Fazer justiça por mim Me dá um emprego que presta Não é possível que não Pensar no jogo da vida Se só perco Eu peço a Deus Que me ensine a saída Não entende por que Intense é seu sofrimento Se cumpre a ordem E até o juramento Ano ímpar é sério Sete anos passou O ex-presidiário Para a história entrou Conheceu o Leitice Estacionando o carro João pediu pra cuidar E ficou muito empolgado Com a beleza da moça Uma jovem atraente Formada em direita Em gatilhota No peito Nos graduado Em penal João não deixou escapar Ele contou a sua história Ela prometeu ajudar E que a justiça seja bem A doutora falou Ver a cidade dos fatos A ZENV confirmou Que João foi injustiçado E perdeu tempo de vida Ele foi discriminado Puta vida bandida Treze anos trancado Sem nunca ter feito nada Puta falha da justiça Vejam só a mancada João foi preso de alegre Movido a fome e emoção Seu crime um quilo de arroz Pra comer com a mãe e o irmão Foi autuado em flagrante No mercadinho central Mas não chegou a ser condenado Por um crime banal Mas tinha o cu na polícia Que não pensava assim Ele odiava João E queria ver o seu fim De uma treta antiga Rolada na juventude Ele jurou matar João Mas não teve atitude Tudo Porque João saiu com a irmã De treze aninho Se doeu ficou mordido João saiu de mansinho Já era aquela ideia De ficou tem que casar Isso não por mão da mina Que jurou Vou te pegar Não demorou Virou polícia Esperou João vacilar João foi preso no mercado Ele foi lá e fez assinar Assinou um 5-7 Também um 7-1 Formação de quadrilha E o 121 Muita vida desumana De injustiça e lamentos Uns choram outros E esse é o mandamento A igualdade passa longe Mas deveria existir Entre os homens Aqui deste paraíso de Martir Muita vida desumana De injustiça e lamentos Uns choram outros E esse é o mandamento A igualdade passa longe Mas deveria existir Entre os homens Aqui deste paraíso de Martir Mas Letícia está na área Ela veio pra ajudar Pra limpar toda sujeira Alguém tem que pagar Ela aprovou a inocência Mostrou que a justiça errou Sua foi inocentável E o gambé se lascou Foi expulso da polícia Cumpre pena no presídio Vive indo pro seguro Se não for, tá fodido Que a potência na cadeia Além de ação e reação Aqui se faz, aqui se vale Essa é a punição Porque justo é justo Isso não é vingança Deus age por nós Nunca perca esperança Porque justo é justo Isso não é vingança Deus age por nós Nunca perca esperança Puta vida desumana De injustiça e lamentos Uns choram outros E esse é o mandamento A igualdade passa longe Mas deveria existir Entre os homens Aqui deste paraíso de Martir Puta vida desumana De injustiça e lamentos Uns choram outros E esse é o mandamento A igualdade passa longe Mas deveria existir Entre os homens Aqui deste paraíso de Martir Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri